Nós temos esse serviço de apoio emocional gratuito, que as pessoas de Teresina e de Timão também podem contar. É um trabalho em que a gente faz uma escuta amiga das pessoas que querem desabafar, que estão passando por problemas emocionais, perda de emprego, fins de relacionamento, e querem, às vezes, uma pessoa que saiba ouvir, que ouça gratuitamente, não faça recriminações, e que possa dar seu ombro amigo. Então, esse é o papel do CVV. E nós fazemos um trabalho através do telefone 3222-0000, ou então um trabalho também pessoal, a pessoa pode nos procurar no nosso posto de atendimento, que fica no Alvo do Mendes 861 Centro, no prédio das Cêntricas, atrás da prefeitura, no centro da cidade.